E aí, gente! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai aprontar esse vídeo. Não sei se vai dar certo, mas eu vou compartilhar com vocês, né? E ainda eu quero gravar pro canal e pro Instagram. Olha ali. Ai, 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 viu? É cada coisa que eu invento. Deixa eu pôr aqui pra colocar vocês aqui. Aqui. Pera. Vou colocar vocês aqui pra eu falar algumas coisas antes de começar essa arte. Bom, antes de tudo, quem me acompanha mais tempo aqui no canal, no Insta, sabe que eu era bem loira. E eu era morena e eu fiquei loira. Foi um processo bem demorado. Demorou quase dois anos. E eu entrei nessa pra poder casar loira, que era um sonho que eu tinha. Casar loira na praia. Eu casei em novembro do ano passado. Tem muitos vídeos aqui no canal de todo o processo do dia do casamento. A primeira vez que eu pintei o cabelo, que eu saí do loiro pro moreno, foi há uns dois meses, quase dois meses atrás. Foi no salão. Não foi um processo fácil. Não foi simplesmente tacar a cor preta no cabelo, o moreno no loiro. Teve que passar um produto antes pra fechar, pra daí receber a tinta. Eu achei por isso que deu tão certo. Não foi simplesmente pintar o cabelo. Foi todo um processo no salão. Demorou muitas horas. Eu fiz progressiva também uns dias antes, porque o meu cabelo é um armado, assim, não é bem definido, cacheado ou liso, sabe? Então eu preferi fazer progressiva agora nos primeiros meses, até ele crescer bem. Porque depois que ele cresce e ele pesa, ele fica um volume legal e aí eu não faço mais progressiva. Mas do meu ponto de vista, ele ainda tá muito curto, então eu prefiro ficar com progressiva. Eu não vou retocar a cor hoje sozinha em casa. Eu já pintei o meu cabelo sozinha e ele era até maiorzão. Então eu acho que eu sei mais ou menos como é que faz. E eu não sei se aqui na câmera vai aparecer, mas no outro vídeo que eu tava no sol, assim, que eu mostrei pra vocês, que a cor aqui onde é loira, ela tá tipo um ruivo, avermelhado, porque ele tá desbotando em cima do loiro que tem por baixo. E a minha raiz, ela é mais escura, porque a cor é natural e o meu cabelo ali é escuro. O que eu fiz? Eu comprei um castanho médio. Tem o castanho escuro, mas eu preferi comprar o médio por quê? Porque se eu passar um muito escuro, a minha raiz vai pegar muito esse escuro e aqui, onde tá loiro, não vai pegar. Então vai ficar uma cor muito diferente uma da outra. Então eu resolvi comprar o castanho médio, mas tem o castanho mais escuro. A caixinha foi R$27,15. Eu preferi o castanho médio pra ficar mais parecido. E aí eu vou ter que ficar cuidando essa questão até sair toda essa parte que era loira. Porque não tem jeito. Aonde era loiro, vai pegar bem menos do que a raiz que vai crescendo, que tá com a cor natural do cabelo. E aí, claro, que antes de começar, eu vou trocar essa blusa branquinha que eu estou, porque eu não sou louca. E vou pegar uma camiseta velha, vou pegar uma camiseta velha do Matheus, que pode manchar. E já volto aqui com vocês. Voltei. Camiseta branca também, mas essa pode manchar, pode sujar. Não tem problema. Abri a embalagem aqui, ó, que fala como que deve fazer. E tem a luvinha, vou colocar pra minha mão não ficar manchada. E aí eu lembrei também de pegar um cremezinho pra passar aqui ao redor da testa, na orelha, aqui dos ladinhos. Porque sempre acaba vindo tinta e aí fica manchado, né? Então eu vou passar o creme só pra isolar essas partes. Já li aqui as instruções e é o seguinte, eu vou colocar essa coloração creme dentro do potinho aqui de água oxigenada. Vou misturar e já vou começar a aplicação da raiz pro final do cabelo. Gente, esqueci de passar o creme pra minha testa ficar tudo manchada. Pera. Não achei o da Nívia, vai ser capaz mesmo. Não achei o da Nívia, vai ser capaz mesmo. Mas toda parte do meu corpo é te dizer me para ir embora de você. Come a little bit closer. Yeah, yeah. Come a little bit closer. Yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better knock that step down. Come a little bit closer. Yeah, yeah. Come a little bit closer. To all my ladies who've got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly. I'm too fly. Bye-bye. 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 You're a little bit selfish. You get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you gonna blow your fuse. Come a little bit closer. Yeah. I can really start over. Quanto cabelo nessa cabeça. Já tô regulando a tinta aqui pra não acabar logo. Porque eu tô com medo de que não tenha suficiente pro cabelo todo. Mas já tá fazendo aquele bavinho de que tá acabando. E se passou meia hora. Na verdade um pouquinho mais de meia hora. Quase 40 minutos. E eu vou lavar. E a gente vai ver como é que ficou. Desci depois de um banho. Ó. Ele tá molhado. Mas eu tenho a impressão de que pegou bem. Ficou bem escuro, ó. Aqui onde tinha umas partes claras por dentro do cabelo. Parece que pegou. Ó. Esse lado aqui. Pegou bem na franja. Que foi uma das partes que desbotou mais rápido. Aqui por dentro também, ó. Não aguentei e sequei o cabelo. Pra ver como que ele ia ficar realmente. E eu acho que deu boa, hein, gente. Ele ficou bem mais escuro do que tava. Aqui na frente eu sequei ele por completo. Praticamente ele só tá mais molhado aqui na parte de baixo. Mas aqui, ó. Tá sequinho. Eu acho que ficou boa a cor. Só ficou uns manchados aqui. Mas tá tudo certo. Aqui a franja era o que mais tinha desbotado. E dava pra ver muito marcado a minha raiz e o loiro. Eu acho que agora ficou bom. E tinha uns fiozinhos aqui por dentro que estavam mais claros também. Ele ficou bem escurão. Mas ele desbota bastante. Ele ficou escurão assim logo que eu saí do salão. Mas ele vai desbotando. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa arte que eu fiz hoje. E é isso, gente. Me deixem outras sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Me acompanhem lá no Instagram também. Que eu tô sempre postando coisinhas por lá em tempo real. Todo dia eu tô lá postando alguma coisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até terça-feira. Tchau.